Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar a respeito de DLC Shadows of Rose de Resident Evil. Eu sei, uma DLC que demorou muito tempo pra chegar, após o hype que o jogo teve no ano passado, muita gente ficou esperando que essa DLC chegaria em meses. E infelizmente, é, infelizmente, demorou mais de um ano e meio. Mas finalmente, tivemos a possibilidade de jogar, e eu, é claro, tive a possibilidade de zerar a DLC Shadows of Rose. E eu vou trazer aqui, claro, o meu review, a minha opinião, de tudo que você precisa saber sobre essa DLC. Lembrando, é claro, que eu não vou dar spoilers, não irei trazer conteúdo que pode prejudicar a sua experiência. Tentarei ser o máximo, o máximo polido e respeitar o embargo, para que não atrapalhe vocês e, claro, também não complique o lado da Capcom. Brasil. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, todos os detalhes da DLC, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se perguntar no quê, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, de antemão, eu queria fazer um agradecimento à Capcom Brasil por ter fornecido essa aqui pra gente com bastante tempo, pra gente produzir esse review e, claro, poder jogar e falar o que a gente pensa. Gostaria de agradecer também ao Fábio Fabão, que foi o primeiro PR a fornecer uma key para o canal Voodoo Game, na história desse canal, praticamente, um dos melhores caras que eu conheci na indústria dos games, um dos caras mais respeitosos, inteligentes, amoroso em relação aos games que eu já conheci. Esse cara ama videogame de uma forma esplendorosa. E essa é a última key que provavelmente eu vou receber do Fabão pela Capcom, pelo menos, né? Porque o Fabão, ele encerrou a saga dele na Capcom e eu acho que eu não poderia deixar de falar disso, porque o Fábio é realmente um gigante no mundo dos games. Agradecer também ao Rui e dar, é claro, as boas-vindas ao Cadu, que tá entrando na Capcom agora. Depois de 13 anos trabalhando na Bandai Namco, o cara tá entrando na Capcom e eu torço pra que ele consiga realizar um trabalho tão bom quanto ao do Fábio. Agora, sem Biruleibe, sem Firulu, vamos falar o que eu achei desse jogo, dessa DLC, né? Lembrando, meus amigos, que a gameplay que está sendo utilizada de fundo, ela não é uma gameplay minha, porque, pelo embargo, ela foi fornecida pela Capcom e a Capcom nos obriga a utilizar essa gameplay até o dia 27. Nós não podemos utilizar gravações nossas, eu gravei a DLC inteira, eu gravei o jogo inteiro, talvez eu solte algum desses vídeos, talvez eu faça um compilado de as melhores partes e coloque aqui no canal depois. Mas vamos lá. Primeiro ponto importante, e eu, como sou da velha guarda, anotei tudo aqui, né? Que eu tenho pra falar pra vocês, é justamente a câmera em terceira pessoa. A câmera em terceira pessoa se adaptou muito bem ao Resident Evil, tanto na campanha principal, né? Ao Village, tanto na campanha principal, como também, é claro, na DLC Shadows of Rose, né? Ela está muito, muito bem feita, muito, muito agradável, e até me faz criticar um pouco a Capcom de o porquê dela não ter colocado essa câmera desde o início do lançamento de Village. A gente sabe muito bem que o público de Resident Evil sempre reclamou de ter somente a opção em primeira pessoa. E agora foi mostrado que é totalmente possível fazê-lo também em terceira. Então, essa é uma crítica minha ao mesmo tempo que eu estou elogiando. O jogo ficou muito bom em terceira pessoa. Eu, particularmente, adorei. Acho que dá pra jogar os dois, dá pra aproveitar das duas maneiras, dá pra aproveitar das duas maneiras. Ambas são muito boas, mas a terceira pessoa, ela me cativa mais, né? Gostei muito da movimentação da Rose, e é algo que eu acho que muita gente vai criticar. E sabe o que eu gostei? Que eu achei ela mais realista ao que a gente pensa da Rose. Como assim? Ela é mais lenta do que o Ethan. O Ethan, ele é mais tchu-tchu-tchu-tchu, sacou? Ele é mais ligeiro. Se a gente for pensar bem, o Chris, então, ele é muito mais ligeiro, correto? Correto. E aí a gente consegue ter distinção de personagem. Um personagem é um soldado da BSAA que está há mais de 20 anos lutando contra armas terroristas. O outro personagem era um civil que foi treinado pelo Chris, mas mesmo assim, é claro, ele não tem a mesma agilidade, esperteza do Chris. E a Rose, ela é uma garota, que por mais que ela tenha poderes e tudo mais, ela ainda é uma jovem que mal começou nessa vida de combate a armas biológicas. Então eu achei muito inteligente essa adaptação da Capcom. Eu sei que muita gente, talvez, que jogar a primeira campanha do Ethan agora, e depois for para a DLC Shares of Rose, vai ficar pensando, Nossa, meu Deus do céu, isso daqui está meio estranho, essa menina é meio estranha, mas não, eu achei muito legal. Ponto muito inteligente da Capcom. Se você for colocar na balança, eu acho que uns 85% dos cenários, eles são reaproveitados do jogo original, do Village original. Só que a Capcom foi muito inteligente, porque reaproveitar não é fazer igual. Todos os cenários estão modificados. Não foi por preguiça, e sim por intenção real da Capcom de contar a história dessa forma. Os cenários, eles são incríveis. Os cenários que estão repetidos, eles estão alterados. Então você consegue uma clara percepção de que houve muito trabalho ali e que ficou muito bonito. Eu sei que muita gente pode parar para pensar, porra, Kátia, mas se a gente for parar para pensar, lá no Resident Evil 7, a gente teve DLCs e os cenários eram diferentes, era tudo diferente. Sim, e aquilo lá também é positivo. Só que a forma que eles queriam contar essa história, a forma que eles fizeram, foi inteligente, foi sagaz, e ficou muito bonito. Então você visitar aqueles cenários, porém ter uma interação totalmente diferente, é algo muito bom. Então o ponto dos cenários não estarem iguaizinhos é algo que me chamou muita atenção e que foi perceptível. Inclusive recomendo para muitos que tiverem tempo, jogarem o Village por agora, antes da DLC, porque aí vocês vão perceber facilmente tudo isso que eu estou falando, né? Um ponto que eu sei que pode trazer estranheza para vocês, porque de início também me causou, é justamente o poder da Rosie. A Rosie, ela não é somente uma menina tentando sobreviver àquele apocalipse, tentando sobreviver a essas armas biológicas. Não. A Rosie, ela tem poderes. E isso daí, Diniz falou, meu Deus, voltamos à época do Chris Jocador de Pedra, essa menina vai ser o próximo, sei lá, o Darth Vader daqui a pouco. Vai começar a trazer coisa para ela, para ela, vai lançar raio, mas que loucura, vai ficar muito louco. Resident Evil vai voltar a ser doideira. E não. A Rosie, é claro, ela tem poderes, mas isso tudo aí foi muito, muito bem utilizado pela própria Capcom nesse trabalho. Não é algo que faz com que a gameplay fique quebrada, não torna o jogo mais fácil e não faz com que a Rosie fique overpowered a um nível de que você não se sinta vulnerável em determinados momentos. Então foi muito bem explorado isso daí. É claro, você pode imaginar, eu vou sair catando um monte de poder ao longo da gameplay e, bem, isso daí não deve acontecer. As armas de fogo e tudo mais ainda continuarão sendo muito úteis, né? Trilha sonora é outro ponto que Shadows of Rose é muito superior ao jogo original. O jogo original já fazia isso muito bem em determinados momentos, a trilha sonora te dava um cagaço enorme que você ia sim ser afetado por ela. Mas em Shadows of Rose, isso daí foi, ó, extrapolado. Os caras conseguiram melhorar o que já era muito bom. A trilha sonora, ela é hiper imersiva, ela vai te fazer você se sentir na pele o que está acontecendo no game em determinados momentos. Outro ponto que também é muito inteligente é a Capcom fez mais um game, assim como já era no Village original. Caso você jogue no PS5 ou no Xbox Series X, eu joguei no PS5, ponto importante de falar pra vocês, o jogo não tem load nenhum, o que é de se esperar de um jogo de nova geração. Quem jogar no PS4 ou no Xbox One, é claro que terá isso daí de forma um pouco mais limitado, né? O que é bom de falar aqui, guys? A minha expectativa estava baixa, muito baixa em relação a essa DLC. Achei que seria algo muito ali pra ganhar um dinheiro, a Capcom tá fazendo isso aí pra papar um money. Não será algo que eu irei aproveitar. E isso daí foi positivo. Eu esperava muito mais uma DLC com o Chris. O Chris ir atrás da BSA depois daqueles eventos do Village. Eu esperava isso. E o que eu recebi foi algo contrário. A filha do Ethan. E isso daí foi bom. Porque assim como no Village eu tava com meu hype lá embaixo, e quando eu recebi o jogo eu fiquei ensandecido, aconteceu também na Shadows of Frozen. E é bem engraçado, né? Porque os últimos jogos da Capcom que eu tava com o hype muito alto, e últimos não, né? O último, que era justamente Resident Evil 3 Remake, eu fui meio que, tipo assim, decepcionado. A Capcom me decepcionou com o 3 Remake. Com o Village não. Ela me jogou pra cima. Eu tava esperando o mediano e me jogou lá pro alto. Com a Shadows of Frozen eu tava esperando nada. E a Capcom entregou tudo. E isso daí é muito bom. Puzzles estão muito bem feitos. Puzzles inteligentes. Puzzles necessários. Não aqueles puzzles bobos assim que você coloca só pra alongar o game. Tem puzzles mais fáceis, tem puzzles mais difíceis. Isso daí é um ponto bem interessante. E claro, o ponto alto da história é a história. O ponto alto do jogo é a história e o plot que o jogo te traz. Não é aquele jogo hiper linear. E isso daí é muito positivo. Eu adoro jogos com plot twist. Isso daí me lembra muito séries. E pra mim, hoje, os melhores materiais que a gente tem, realmente, são os que tem plot twist. Então, muito inteligente a Capcom ter feito isso. É algo que, com certeza, vai te surpreender. E que, se você der uma chance real para Resident Evil Village Shadows of Rose, você vai se interessar. Cardia, você acha que você gostou só porque sua expectativa estava baixa? Não. Eu acho que eu gostei porque realmente é bom. Mas, estar com a expectativa baixa me ajudou a não me decepcionar com nada. Então, tudo foi entregue pra mim ali. E eu acho que, justamente, esse plot e essa história vão ser o ponto alto. Porque eles vão entregar tudo que a comunidade quer. Bem, meus amigos, essas são as minhas primeiras impressões. O meu review, sem spoiler, de Resident Evil Village. Lembrando que tudo que eu citei aqui, como poder, entre outras coisas, cenário, isso daí já estão nos trailers, viu, meus amigos? Então, não foi um spoiler, de certa forma. Quem viu os trailers, já sabia de tudo isso. Tá ok? Bem, comentem aí, o que vocês acharam a respeito dessa análise, o que vocês acharam a respeito desse conteúdo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e se inscrever. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da ganga, aquele abraço e... Fui!